Se preparem, se preparem porque nós vamos mudar de assunto. A gente falou que os bolos diminuíram e os lanches estão aumentando. Porque até o ser humano mais comilão, aquele que pede um lanche come o dele e o dos amigos que deixaram um pedaço pra trás. Tem gente que faz isso e eu posso citar nomes, não é? Você não faz não, né Donizete? Não, Donizete não. Eu tenho a impressão que o Donizete come mais do que ele diz que come. Mas enfim, até esta criatura, até hoje, não se materializou na lanchonete do Vanderlei em Buritama. Porque ele criou um lanche chamado de carga pesada. Que tem tanta carga pesada, que nem dando 300 reais de prêmio. É isso mesmo, ele dá 300 reais se a pessoa conseguir comer inteiro. E até hoje, esse ser humano não apareceu. No centro de Buritama, o lanchódromo conta com vários trailers de lanche como esse. Olha, pelo celular, eu acho que é aqui mesmo o lugar certo do super lanche. Vou confirmar. Senhor, que é o Silva? Ô, meu amigo, sim. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Silva, eu queria saber um pouco mais desse tal de super lanche aqui, do maior lanche que vocês têm. O maior lanche que nós lancemos na nossa casa hoje é o carga pesada. É um lanche de 50 centímetros com 15 salsichas. Meu Deus, quanta coisa. 400 gramas de queijo de beijo calabresa, 4 tatias de queijo, 4 tatias de presunto, alface, tomate. É um super lanche. Enquanto preparava o lanche gigantesco, a gente aproveitou para bater um papinho. Olha, os clientes vinham, sempre ficavam procurando um lanche maior, mas eu veio na ideia de eu bolar esse lanche, né? Por carga pesada. Porque eu já fazia já o de costela. O lanche nosso de costela, ele sai bem de 50 centímetros. Aí eu inventei de fazer esse hot. E alguém já conseguiu comer inteiro de uma vez? Olha, ainda por enquanto, não. E você conseguiria comer inteiro? Ah, inteiro não. Você conseguiria comer inteiro? Ah, não. Não conseguiria. Muito menos, né? Muito menos. Eu também não, sinceramente. Muito grande. A gente consegue, sim. Nem que for dividindo a metadinha para ele ou para mim, mas eu acho que nós conseguimos, sim. Não, dividindo não vale. Tem que comer inteiro, né? Não, não dá conta, não. É muito grande. É muito grande. Quem vê toda essa estrutura e os vários funcionários do trailer, não imagina quantas dificuldades os donos precisaram enfrentar para conseguirem chegar até aqui. Até a casa que tinham foi vendida para pagamentos de dívidas. A gente resolveu abrir uma churrascaria. Olha a churrascaria lá, né? Exatamente. Mas essa churrascaria, infelizmente, não deu certo. Por quê? Porque veio a pandemia, justamente na época que a gente abriu. Aí nós fechamos a loja, fechamos a churrascaria e ficamos devendo para muita gente. As dívidas, né? As dívidas foram aumentando, foram aumentando. E a única coisa que a gente tinha lá era um carro bom, uma casa que inclusive a gente nem chegou a morar na casa. A gente estava reformando. Reformando não, né? Estava terminando. Mas infelizmente com a situação a gente teve que vender pela metade do valor para poder sobreviver. Não foi nem para resolver pagar a dívida, foi para sobreviver. Quando eu menos esperava, o carga pesada chegou. Meu Deus, mas já está pronto? Já pronto. Quanta comida, olha isso. Meu Deus, é um lanche gigantesco. Vamos se servir agora. Ô, Branderlei, senta aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho. Senta aqui desse meu lado aqui. Silvio, você consegue comer um lanche desse? Não, não. Você consegue comer uma parte desse? Pô, uma parte é difícil, porque eu come pouco, né? Eu come pouco, né? Eu come pouco também. Quando você falou que era grande, eu não achava que era tão grande. Eu já vi pessoas comer três pedaços, mas tudo não. Então, mas isso está me dando uma ideia aqui. E eu com certeza não vou conseguir comer esse lanche. Mas e se a gente perguntar para as pessoas quem toparia o desafio de comer esse lanche? Pergunta que nós mandamos fazer. Os meus colaboradores lá fazem e a gente já entrega já. E vamos fazer essa disputa. Seria interessante se o ganhador ganhasse alguma coisa. Prêmio? Não, vamos pôr aí 300 reais. Olha, boa ideia. Gostei. Os competidores já estão a postos aqui nos seus lugares, já com os lanches. E que lanches em cima da mesa. Eu estou aqui com o meu celular, eu vou cronometrar quanto tempo que eles levam para fazer essa competição. Está todo mundo pronto, gente? Então, boa sorte para vocês. E está valendo aqui a competição. Pode começar, gente. É preciso ser muito corajoso para encarar esse lanche e tentar comer inteiro. Os três participantes recebem água mineral à vontade para ajudar a engolir os pedaços. Não existe um limite de tempo para completar a tarefa, mas o desafio está em comer 100% desse lanchão. Portanto, se os três conseguirem, os três levam para casa o prêmio de 300 reais por completarem o desafio. Será que alguém vai vencer o carga pesada? Quem amassaria esse lanche inteiro é o influencer Ricardo Corbucci. O brasiliense ficou famoso nas redes sociais por participar profissionalmente de desafios de comida. Ele devora quantidades absurdas em tempos baixíssimos. O começo foi de boa, o finalzinho foi mais difícil. Voltando para os nossos guerreiros, nós percebemos que além de chamar atenção, a competição foi registrada e transmitida por vários celulares de quem estava presente. Exatamente, estou transmitindo aqui ao vivo via Facebook. O que você está achando dessa competição? Eles estão mandando? Eles mandam muito bem. O primeiro a desistir foi o Edson, com 12 minutos depois de ter começado a comer. Edson, o que aconteceu? Tem tanta gente torcendo para você e olha o tanto que... Rapaz, o negócio é bruto, não é fácil não, viu? A batalha continuou, mas estava muito difícil. O segundo a desistir foi o Jorge, com 27 minutos. Ô Jorge, o que aconteceu, irmão? Não conseguiu comer? Rapaz, o negócio é bom e pesado, viu? Mas é bom. É bom demais. Todos torciam para a última esperança, o Anderson, que conseguiu comer 3 quartos do lanche, mas no último pedaço, aos 32 minutos, desistiu. Silva, os três competidores tentaram, mas ninguém conseguiu comer o lanche inteiro, né? Exatamente. O último que me surpreendeu, né? Chegou até a reta quase final, né? Quase final, comeu muito, tá de parabéns, mas não leva o prêmio, né? Exatamente, porque senão ia ser injusto, né? Hum, gente, chegou a minha vez de comer, mas eu não sou um competidor, não vou tentar comer inteiro, porque talvez eu não consiga nem comer uma parte dessa. Esse lanche é perfeito para dividir, então eu vou chamar mais pessoas para comer. Ô Silva, ô Geni, vem comer aqui também. Ô Fernando, cinegrafista, você não quer comer também? Vem também, vem todo mundo. Tchau, gente, vou ficando por aqui. Obrigado. Gente, que loucura! Meus amigos, que coisa mais insana é esse lanche. É um negócio impressionante, vocês viram, né? Nós colocamos três competidores que são conhecidos porque tem bastante apetite, e os três não conseguiram. Um nem falou na reportagem, aí o terceiro, né? Porque teve problemas técnicos, né? Mas enfim, valia 300 reais de prêmio e nem assim o lanche foi devorado. Esse lanche desafia a pessoa, né? Que barbaridade. Mas o Vanderlei, né? Caso um dia alguém apareça aí por aí no seu trailer e consiga comer esse lanche sozinho, o que eu duvido, mas tem que ser sozinho, hein? Não pode dividir, não. Avisa pra gente que a gente mostra esse herói aqui no nosso Bem na Hora. Também um grande abraço pra você. O Vanderlei também chamado Silva, né? Um abraço pro Silva, muito sucesso. Vocês passaram por uma fase difícil durante a pandemia, que a reportagem também contou. Mas essa fase, graças a Deus, passou. Agora as coisas estão melhorando pra todo mundo. E que seja assim cada vez mais. Mas que é uma insanidade, com certeza é. Deu até um medinho, né? Assistindo.